Volando Fidelis Mamãe, receba esta carta, chorando aqui ficarei Pois sei que hoje é seu dia, longe de ti eu estarei Se eu estivesse aí, mamãe, eu ia te abraçar E eu lhe dou seu presente, mamãe, seu dia comemorar E eu lhe dou seu presente, mamãe, seu dia comemorar Por causa de nossa distância, nada eu posso lhe dar Mando esse lindo cartão, só pra lhe cumprimentar Tenho saudades, mamãe, mas vejo o tempo passar Nós estaremos juntinhos, mamãe, e o seu presente eu vou dar Nós estaremos juntinhos, mamãe, e o seu presente eu vou dar Cada dia vai passando, e essa saudade sem fim Sinto demais sua falta, quando estava junto a mim Os anjos cantam no céu, e a sereia canta no mar E eu canto aqui na terra, mamãe, canções pra você me escutar E eu canto aqui na terra, mamãe, canções pra você me escutar A mãe recebe esta carta, chorando aqui ficarei Pois sei que hoje é seu dia, longe de ti estarei Se eu estivesse aí, mamãe, eu ia te abraçar E eu lhe dou seu presente, mamãe, seu dia comemorar E eu lhe dou seu presente, mamãe, seu dia comemorar Por causa de nossa distância, nada eu posso lhe dar Mando esse lindo cartão, só pra lhe cumprimentar Tenho saudades, mamãe, mas vejo o tempo passar Nós estaremos juntos, mamãe, e o seu presente eu vou dar Nós estaremos juntos, mamãe, e o seu presente eu vou dar Cada dia vai passando, e essa saudade sem fim Sinto demais sua falta, quando estava junto a mim Os anjos cantam no céu, e a sereia canta no mar E eu canto aqui na terra, mamãe, canções pra você me escutar E eu canto aqui na terra, mamãe, canções pra você me escutar E eu canto aqui na terra, mamãe, canções pra você me escutar